E aí, beleza rapaziada? Hoje vou estar mostrando aqui minha coleção, separei aqui, os melhores silves de aventura arqueológica. Tem outras coisas, mas eu resolvi selecionar aqui as maiores franquias. Algumas não estão completas, mas vamos que vamos aqui da início, né? Diana Jones, os caçadores da arca perdida, parceria aí de Steven Spielberg e George Lucas, né? Que deu muito certo. Tá aí até hoje aí. Essa edição aqui que vem naquele box e também tem o box em Blu-ray. Maiores detalhes, tem um vídeo aí no canal com a minha coleção de Diana Jones. Diana Jones e o tempo da perdição também, clássico. Show de bola. Eu gosto muito dessas edições do box em DVD. Até quando eu peguei em Blu-ray, na época, até na Saraiva, fui na Submarino, achei na Saraiva. Só o Blu-ray do 4, né? O reino da Cavelha do Cristal, era mais caro do que o box completo com todos os senhores. Mas vamos lá. A última cruzada, gosto pra caramba também desse aqui, com o finado de Sean Connery. Todos eles têm a arte interna, né? Show de bola. Esse aqui são os extras, né? Aqui, George Lucas e Steven Spielberg. Pra quem curte como eu, valeu muito a pena. Mas vamos lá. Richard Chandler e Michelle Stone, né? As meninas do rei Salomão. Esse aqui marcou bastante também. Essa edição aqui mais simples aqui, da Especta Nova. Mas tenho lançado recentemente uma edição que tem Alain Quartman, As meninas do rei Salomão e A Cidade Perdida do Ouro, que é outro filme top também, com ele, com Cheryl Stone. Penso muito em pegar. Só esperando a oportunidade. Tem outro filme muito massa também, que é com Chuck Norris e Lois Gasset Jr., que é Os Aventurinhos da Terra do Fogo. na mesma linha aqui, né? Desses filmes aqui, de aventuras arqueológicas. Esse aqui já se passa na Floresta Amazônica, né? Tudo por Esmeralda, com Michael Douglas, Kathleen Turner. E um clássico aqui, né? De um diretor com curto pra caramba, que é o Robert Zemmicks. Inclusive, tem um vídeo da coleção do Robert Zemmicks, que foi uma vida tão atualizada. uma filmografia fantástica que o cara tem. E Robert De Niro, né? Aqui também, juntamente com Michael Douglas. Teve a continuação, não foi com o Robert Zemmicks, mas muito boa também, e com o Michael Douglas, o mesmo elenco, né? Lende Vitor. Show de bola. Já no final dos anos 90, né? Em 99, se não me engano, veio a Múmia. Muito boa a questão do efeito, né? Aqui já se passa no jeito. Vem o Card. A Múmia. O Robert Fraser, que tá aí na... em alta aí, né? Gostei. Ganhado aí os Oscar aí, do filme, a baleia. Show de bola. Sempre gostei muito. Tem o Retorno da Múmia. Esse aqui foi um dos primeiros DVDs que eu tive na coleção e tá comigo até hoje. Muito tempo depois que eu vim ter o primeiro. Mas o primeiro foi o segundo. A arte muito bonita, viu? A arte muito bonita. A arte são dupla. Aqui, com direito, aqueles catálogos que a... Né? A Fox gostava, né? Com a Metrostar. Final Fantasy. E os Vermídeos que eu tenho. O Renbon. E todos comprados na época. Nesse catálogo aqui é... O 561. tem uma fatada mas muito bom também bicho de sete cabeças se deveria da coluna e todos eles iam ver se esse catálogo então da mulher é o meu peguei com o inovado a capa do primeiro aqui a propagandas em dps ele era duplo já esse meio aí não é duplo superbite que não é uma melhorada da imagem da definição e antecedeu o rei deveu boleiro pois não fico tenho aqui esses três aqui é pelo inocência vestido do dia em um lugar do coração fantástico também fazer o ouro da continuidade aqui tem o finalizado é tem a franquia na múmia que rendeu também os spin-offs e que o terceiro mais fraquinho mas bom filme para finalizar gostei muito aqui dessa duologia da município os produtores de pirata do caribe é com o joelho branco e rai por aí você já tira show de bola aqui o papelamento gostei pra caramba tanto de um filme como da produção e aqui a lenda do tesouro perdido o livro dos segredos é isso aí é só ficar de que aí pra quem curta né filme de aventura aventuras arqueológicas é quem se inscreveu aí recentemente e deixe seu comentário rapaziada que está sempre curtindo comentando aí no canal valeu muitíssimo obrigado fui e aí e aí E aí